Ó, é Gang Game no GTA, Free For All, e o Neonita tem uma cara muito estranha. Boneca é cheia de cicatriz, mano, todo sequelado. Se eu mato com o soco, daí eu pego uma pistola depois. Exato, pega a pistola do cara morto. Não, na verdade eu já comecei com uma 12 horas. É, não. Falei, não. Para, Caputino. Ai, o Neonita é ruim, vem cá. Vem cá o quê? Vem cá o quê? Eu errei você, vídeo. Eu errei. Vem cá. Oh, não. Esse mapa é muito grande. Não, 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 eu tô cercado. O bicho tá correndo ali, ó. Eu tô cercado. Eu tô cercado. Mentira. Não, não é possível. O bicho tá... Bicho, sai. Nossa, meu Deus, salvou a minha vida, velho. Não, Caputino. Eu erro, tia. Eu matei pelo muro, velho. Caputino de costas, eu erro. Nossa, eu tô dando muita bala, velho. Que isso? Eu não consegui matar o Caputino. Toma, maldito. Mas acabei de spawnar. Toma, maldito. Que isso? Como é que tá uma carrega tão rápida? Agora eu voltei a ativa. Ei, mentira, eu errei. Tô na do. Você ia pela parede? Não fui eu. Nossa, que roubado, velho. Não, não, não. Não vamos se matar. Não, não, não. Eu falei paz, humilde. Desculpa, entendi. Me mata. Caraca, mano. Caraca, mano. Toma, Caputino, nas costas. Nossa, com pouco tempo. O que? Eu tava concentrado. Eu tava muito concentrado. Meu Deus, eu tô com o teu perro. Mentira. Pode crer. Eu que digo isso. Putz, tá merda. Explodiu na tua cara. Meu bombom, meu bombom, meu bombom. Ué? Beleza. Toma. Nossa, snacker americano. Não, bitch. Por que você não tomou isso na minha cabeça? Na minha arma. Eu tô merando no Caputino, cara. Ele tá ali. Toma, Caputino. Mano, eu matei dois. Ai, ai, ai. Porra. Não vê. Assim que eu vou aqui. É assim, né? É assim, né? Ai, não tá atirando. Ai, é tudo mais do outro lado. É isso, é isso. Ah, comprou não. Não sei a estratégia. O que que é isso? Toma. Na cabeça. Nossa, mano. Nossa, o Humilde veio só roubando as kills. Tropecei. Tá fora essas killings. Caralho. Na cabecinha. Tá mais ninguém. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Tá tão bem. Não sei mais matar mais ninguém. Correu. Eu tava atirando no corpo deles. Ah, não. Aê, agora sim. Tá vindo bem pra caralho. Agora sim, né? Humilde. Agora fodeu. Agora fodeu. Agora sim, Humilde. Caramba. Calma, calma. Ah, mano. Vai se ganhar. Não se vai batar ninguém. É isso, é isso. Aê. O que? Como tu errou? Esse modo de jogo é o pior de todos. Pô, é o mais legal. Eu sou muito ruim nisso aqui. Pela primeira vez eu tô ganhando. Ai, 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 ai. Tu me acertando. Socorro. Aê. Eu vi a viradinha do tropantinho. Vou mudar, vou mudar, Jairo. Vou mudar, Jairo. Fala, socorro. Da merda, velho. Ah, velho. O tempo já vai acabando. Eu não quero mais. O que? O vídeo mudou já? Ah, eu já mudei. É um encheço. Não, não. É um encheço. Mais roubado? Isso aqui não dá hit kill em ninguém. Caraca, mano. É horrível essa arma. Aí, acertei. Puta merda, velho. Ele chegou correndo. Caiu de cara do chão. Ai, ai, ai. Nossa. Não podeu pra nós duelar com isso aqui. Oi, oi, oi. Eu tô tentando recarregar a minha arma. Não vai, velho. Caraca, onde tá vindo? Vem cá. Vai. Caiu um soco. Pode tacar o tiro. Sai fora, sai fora. Ah, tu tá. Acertou? Tá fora. Não, acertou não. Não, acertou porra nenhuma. Isso aqui é que nem uma 12, velho. Toma. Ah, caralho. Tô muito fodido. Eu morri. Eu morri, eu morri. Acabou. Acabou. Você acabou. Ah. Porra. Porra. Finalmente alguém não roubou minha kill. Não, não, não. Não, não. Não, não. Puta, que parto. Que parto trocar essa arma. Aí. Essa arma demora muito pra recarregar, velho. Né. O que? Eu nem tava do meu lado. Acertei? Não. Vamos no soco. Vamos no soco, então. Vem. Vem no soco. Olha que pau no cu. Pau no cu. Calma, eu não tinha trocado a vida. Ah, também. Não, não, não. Ai. Não, 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 não. Não, 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 não. O Caputinho não salvou. Eu matei alguém aí, velho. Tu salvou. Tu colocava isso. É, o meu de roubou 10, né? Matou 20. Não, 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 não. Só a minha killminha aí, o tanto que ele roubou. Isso aí é calúnia. Beleza. Vamos jogar igual campeonato. Minha mira é... Tem feito. Ah, não. Tem que me arrumar na cabeça. Tem que não tiver. Oh, caralho. É assim, é? É assim? É assim que eu... Ah! Oh, não vale isso aí, mano. Não, esse é... Nossa, é pior que foi um tiro muito bonitinho. Meu teu bonequinho. Ai, caralho. Ninguém errou um tiro aqui em mim. Ninguém errou, não. Ninguém errou, não. Você tá falando. Eu conheço ele. Pega muito. Mano, mentira. Pode que eu tenho que sair da... Ai, caralho. Que porra foi? Você nem apareceu. Ai, ai, ai. É humilde, tem mim. É humilde, tem mim. Por que eu nasci do Lander? Ai, mano. Eu tô sem nasci. Nossa, mano. Que grosso. Ai, como é que o maluco errou em mim ali? O Neonique quase me matou. O Neonique quase me matou, mano. Eu não consigo jogar que sábado. Não, não. Sábado, eu não gosto. Sério, eu vou explodir carro mesmo. É assim, Caputino? É assim, nosso episódio não vale? Eu vou pular aqui e tu não vai acertar o tiro. Travessou. Ai, tava onde? Nossa, meu. Acabou todo o meu hype. Eu tô tentando me salvar aqui. Ele atirou pelo meio do ônibus. Tentei nada. Nossa, eu não tinha... É, porque se exposa atrás de mim, me mata. Ah, mentira. Eu tinha... Eu tô rindo. Ah, agora morre de uma vez, desgraça. Te acertei de primeira. Foi você que... Ai, você mudou de arma? Ai. Caralho, não é possível. Os caras estão parados, velho. Ai, não. É por isso mesmo. Tinha dois em mim, o outro me acerta. Tinha três. Toma, porque tu tava com essa arma ainda. Ai, meu Deus. Que lixo. Tu mesmo, Neonique. Hoje tá mirando em mim. Não é possível. Ah, caputinho. Matei? Pera. Aí, matei. Morre, caputinho. Morre, velho. Para, desgraça. Não se mexe na briga, não. Jogo, velho. Ai. Caralho, velho. É assim, é? É assim, é? Eu nem tô te vendo. Como é que você tava acertando bola? Caralho, velho. Minha ender é muito ruim. Ai, deu. Caputinho. Toma. Vem devagarzinho, velho. Tubarão. Caramba, velho. Morre. Só morre. Só morre. Só morre. Ah, mano. Eu te mato, mano. Eu matei no blind. Eu odeio. Não. Mentira. Morra. Mentira, 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 mentira. Ai, não. Não, só porque eu comecei a... Eu tava tentando rolar e eu não conseguia. Ah, caputinho. Eu virei pra ti. Tava quietinho, concentrado. Não, 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 não. Morre. Não, não, não. Puta, não é. Lixo. Valeu, valeu. Ah, ô, dois de vida. Aê, ah, consegui aquela arma bosta. Tava feliz, mas fiquei triste. Não, 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 humilde. Calma, 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 humilde. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tá, calma, não. Batei alguém. Não, ninguém acredita mais no beat. Ninguém acredita mais no beat. Eu disse calma. O beat é assim. É, e o que que eu fiz? Tirei a arma e deixei a dançar. Não quebra com o meu jazz, caputinho. Eu não tô comendo nada, velho. Socorro, socorro, matei o caputinho. Eu não vou sair dessa aqui nunca. O caputinho sempre espalda do meu lado, velho. Isso é errado. Ah, para de chororar, tio Jadô. Ah, eu ia matar ele no soco, mano. Para de o quê? Ah, eu errei. Fudeu, fudeu. Agora tem o humilde vindo aqui. Ai, humilde. O caputinho tá sempre vindo. Toma, desgraça. Não, só eu que eu fiz no jogo. Tá 13 minutos. Deixa a cabeça pra fora, beat. Deixa a cabeça pra fora. Tá escondendo bem. Que rico, a franja. O que você tá ganhando? Peraí, peraí. Eu tô preso. Opa, tô recarregando. Só um pouquinho. O que é isso? O jogo minimizou. O controle da arma. Não. Por que não? Eu acertei primeiro. Esse jogo tá roubando. Toma a mesma arma que o beat. Essa arma aí. Nossa. Essa foi boa. Caralho. Eu tropecei num pedacinho de madeira ali. Ah, não. O caputinho terminou empatado. O jogo foi só eu e o caputinho. Eu via. Eu queria ir lá com vocês. E o humilde não me deixava. Aham. Tá bom. Não tomei nas costas todas as vezes. É o caputinho, né? Coxinha com ele. Cala a boca, mano. Eu meto a wise man on a mountaintop. E aí eu categorize o caderno de n 파�bol. E aí E aí Tchau.